Olha só, hoje eu que vou te entrevistar e falar um pouquinho da TV Carapicuíba. Então eu estou aqui com um homem de ferro, na verdade Chiquinho, um homem de ferro. Chiquinho, eu quero que você fala para mim, para o pessoal que está em casa e para o Olhar Dinâmico, como vai ser seu programa? Primeiro, tudo bom pessoal? Olhar Dinâmico, Gorete, TV Carapicuíba. Então, vai ser um programa com alta tecnologia, vai ser o programa do Chiquinho, onde teremos muitas atrações e principalmente muito carinho e muita dedicação às crianças. Teremos várias surpresas, quadros sensacionais, teremos muitos brindes. Enfim, vai ser um programa totalmente diferenciado do que você já viu. E ele esqueceu do, assim, que eu falo que é a cerejinha do bolo dele, os trabalhos sociais. Fala um pouquinho, aonde entra os trabalhos sociais no seu programa, né Chiquinho? O programa do Chiquinho, o homem de ferro. Então, Gore, teremos vários quadros. Um dos quadros, muitos são surpresas, tá? Mas um dos quadros, o homem de ferro vai voando até as instituições e lá, voando, com certeza. Estamos no mundo da fantasia, mas o homem de ferro vai sair do estúdio e vai chegar voando até a instituição. Na instituição, chegaremos com brinquedos, com alimentos, teremos uma campanha muito forte no programa para a gente poder levar um pouco mais de sorriso para essas crianças que merecem, sendo de ONG, sendo de escolas, de igrejas, de instituições. E da própria comunidade também, né Chiquinho? O que é que vocês fizeram agora, no final do ano, um trabalho lindo com a comunidade de Carapicuíba? Então, a partir do dia 20 de janeiro, o programa do Chiquinho, o homem de ferro.